Olá amigo, um vídeo aqui sobre amplificadores de áudio e a capacidade de lidar com cargas reativas. Hoje eu estou trazendo aqui o Cygnus PA 1800 e eu vou fazer alguns testes usando ele com diferentes tipos de carga. Então eu vou usar um capacitor como carga, eu vou usar um indutor como carga e vou usar um resistor como carga. Eu já fiz outros vídeos mostrando o comportamento desses componentes básicos. Aqui são os três componentes básicos, o capacitor, o indutor e o resistor. Mostrando como se comporta o defasamento da tensão em relação à corrente e vice-versa em cada um deles. Então procurem lá a playlist dos componentes básicos que lá vai ter mais detalhes sobre isso. Sempre lembrando, não esqueçam de clicar na aba playlists do meu canal porque lá o conteúdo está organizado por tema. Quem cai ali na aba vídeos acha aquele monte de vídeo sem uma ordem que possa, digamos, ajudar a achar alguma coisa. Então os temas estão lá na aba playlist. Aquela aba playlist é a aba mais importante do meu canal. Bom, qual é a minha proposta? É mostrar aqui o amplificador com carga resistiva, primeiramente, que é o normal que se testa. Onde no resistor a corrente e a tensão estão em fase. Depois mostrar na bobina qual é o comportamento do amplificador conectado em uma bobina. Aqui a gente sabe que primeiramente surge a tensão, depois surge a corrente e depois, por último, ligar o amplificador em um capacitor. Aqui a gente sabe que é o contrário. No capacitor primeiro surge a corrente, depois surge a tensão. Então são esses os defasamentos entre corrente e tensão desses componentes. Então primeiramente eu vou conectar aqui o resistor no DATS e vou mostrar novamente como é que fica o comportamento dele em relação à fase e à impedância. Então vou largar aqui um pouquinho. Então conectei aqui o resistor no DATS. Eu já falei sobre o DATS em outros vídeos. Então procurei no canal lá que vão encontrar sobre esse dispositivo aqui. Então aqui com o DATS eu consigo fazer um impedance sweep, uma barredura de impedância. E ele me mostra aqui que eu tenho um resistor de 8.1 ohms e a fase é 0 graus. Então 8 ohms e fase de 0 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o resistor e vou conectar aqui na saída do amplificador. Então eu vou dar uma enrolada aqui e vou tocar aqui. Notem que eu estou tocando ali e eu coloco o amplificador em carga. Então eu não vou ficar muito tempo porque o resistor aqui não está na água. Bom, então eu estou colocando aí 5 kHz, uma frequência qualquer. Aqui eu tenho os dois sinais. O sinal de entrada que é o lilás. Não, o sinal de saída é o lilás. E o sinal de entrada é o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é o amarelo. É o verde. Então o sinal de saída é o sinal verde. Então tenha em mente que estão os dois sinais aqui um em cima do outro. Eu ajustei para que um ficasse em cima do outro. Então quando eu ligo aqui... Deixei na saída, no sinal verde. Quando eu ligar aqui, eu vou procurar diferenças ali no comportamento da saída do amplificador. Então a carga resistiva para o amplificador é uma carga fácil, digamos assim. Então eu estou conectando aqui e a gente vai verificar aqui diferenças na saída. Não dá diferença nenhuma quando eu conecto a carga. É um circuito de amplificador com realimentação negativa. Então a gente tem aí um feedback que corrige a onda, digamos assim. Se ela for baixar, o feedback dá uma corrigida. Então ele faz correções. Então é um amplificador que trabalha no modo de fonte de tensão constante. Ou seja, o amplificador faz tudo para que essa tensão aqui não baixe. Ela dá uma baixadinha por causa da perda nos cabos. Então isso é um amplificador de fonte de tensão constante. Então ele tenta manter a tensão aqui nos conectores de saída. Então agora o que eu vou fazer? A gente viu que não houve nenhum tipo de dano aqui na saída do amplificador não. E também na onda de saída. Ficou igual. O que eu pretendo fazer agora? Eu vou conectar esse indutor aqui na saída do amplificador. Primeiramente eu vou medir em qual impedância esse indutor aqui ele apresenta 8 ohms. Já que esse resistor aqui é de 8 ohms. Eu vou conectar o DATS aqui no indutor. E a gente vai verificar a impedância desse indutor. Vou dar um impedância sweep. Vai mudar totalmente. Porque o indutor tem outro comportamento. Então a gente vê aqui que... Aqui a gente tem 100 ohms. Aqui a gente tem 100 ohms. Aqui a gente eu vou baixar essa escala. Porque eu quero encontrar o 8 ohms, tá? Então aqui. Aqui mais ou menos, em 2 kHz ele tem 3 ohms. Aqui ele tem 4 ohms. Aqui ele tem 7 ohms. Aqui em 5,46 ohms ele tem 8 ohms. Aqui mais ou menos ele tem 8 ohms. 8,21 ohms. Tá ótimo. Então, pela reatância indutiva desse indutor, né? Quando a gente aplica 5,35 kHz ele apresenta uma impedância, né? Uma reatância indutiva de 8 ohms, né? Então, eu vou colocar a mesma frequência aqui no gerador. Então eu vou entrar com essa frequência 5,30. Aqui mais ou menos tá bom. Então, nessa frequência aqui, esse indutor em questão tem 8,21 ohms, tá? Então eu vou colocar ele como carga do amplificador. Aqui, então, a gente vai ter primeiramente... Até a gente pode dar uma olhada na angulação. Temos mais ou menos 90 graus de angulação. Então, a defasagem entre a corrente e a tensão vai ser mais ou menos 90 graus, tá? Então, primeiramente vai surgir a tensão. E depois, 90 graus depois, vai surgir a corrente nesse dispositivo, tá? Então eu vou conectar ele aqui na saída. Vou entrar com ele aqui por baixo. Tá? Conectei. Então, aqui eu tenho a possibilidade de conectar e desconectar ele, tá? Então, ele tá apresentando pra esse amplificador uma impedância de 8 ohms, assim como esse resistor aqui. Porém, esse resistor aqui, ele tem a corrente e a tensão em fase. E aqui a gente tem a corrente e a tensão fora de fase, na razão de 90 graus. Então eu vou conectar aqui e a gente vai ver o que acontece na saída do amplificador. Temos um pouquinho de diferença ali nos picos, ó. Mas não é nada muito grave, tá? Porque realmente é uma carga que, por essa defasagem toda aí, né? Ela é muito mais defasada do que a carga que os alto-falantes e as caixas acústicas poderiam apresentar. Porque eu tô ligando o indutor puro na saída do amplificador, tá? Então, é uma carga extrema pro amplificador. Então, a gente vê que ele lida muito bem, ó. E eu tô com uma amplitude de saída bem alta, tá? São 27 volts RMS que tem aqui, disponível aqui nesse... Nesse... Nessa saída, tá? Então, note aí, ó. Existe um pequeno abalo, mas é parecido com o abalo que o resistor causou, né? Um pouco pela fiação interna do amplificador, né? Então, agora a gente passa pra última análise aqui do capacitor, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o capacitor no DATS, né? Eu poderia calcular isso pela fórmula da reatância, tá? Mas aqui no DATS é bem mais fácil. Então, liguei aqui e eu vou fazer um sweep de impedância aqui nesse capacitor. Então, agora a gente vai ter um comportamento diferente aí pro capacitor. Então, o capacitor tem esse comportamento aqui. Agora a gente vai procurar aqui um lugar onde... Uma frequência onde ele apresente 8 ohms pro amplificador. Então, aqui em 2 kHz ele tá apresentando 10 ohms. Vou aumentar um pouquinho a frequência. Aqui, 10 ohms, 9 ohms, 8 ohms, por aqui, ó. Passei. Passei. 8,2. Aqui, aqui tá bom. Então, esse capacitor aqui, pela reatância capacitiva que ele apresenta, com 3K3, 3.000 Hz, né? Ele apresenta 8 ohms, tá? Com 87 graus de defasagem. Tá? Quase 90 também. Então, a gente vai pôr aqui 3.3 ohms. 3.3 kHz. E aí, a gente sabe que esse capacitor aqui, ele vai apresentar uma reatância capacitiva, ou seja, uma impedância de 8 ohms pro amplificador, tá? Então, vou conectar ele ali. E aí? Tá, tá conectado. Aí eu vou fazer a conexão através desse fiozinho aqui, tá? Então, eu vou aqui, ó. E vou, digamos que, colocar essa carga de 8 ohms com essa defasagem de 90 graus na saída do amplificador, tá? Então, vamos ver aqui no osciloscópio qual é o comportamento do amplificador, se ele tolera esse tipo de carga, tá? Liguei. Ó. Então, a gente percebe que tolera também. Ó. Parece uma deformaçãozinha, né? Então, tá aí, né? O capacitor sendo conectado diretamente na saída do amplificador, né? E a gente não tá tendo aí... Opa. O que que eu fiz aqui, ó? Fiz um curto entre a saída e os conectores de entrada aqui, ó. Tá? Então, se não fosse o VI limiter, já tinha queimado. Notem que o problema aqui é tirar o VI limiter, né? Do equipamento, né? Então, é muito fácil fazer um curto. Notem aqui que essa lata aqui, ó. É terra, ó. Então, se eu curto-circuitar aqui, esse fiozinho pra carcaça, ó. Por exemplo, aqui, ó. É curto, né? Então, queima o amplificador se tirar o VI limiter. Então, mais um... Uma prova aí de que o VI limiter funciona. E ele é indispensável pra gente não ficar tendo que mandar consertar o amplificador, tá? Então, notem aí. Eu tô fazendo curto na saída do amplificador. A amplitude aqui tá em 27 volts. Peraí que caiu o ponteiro aqui. A amplitude tá em 27 volts, aí, ó. E o VI limiter segura a onda do amplificador pra ele não queimar, tá? E o VI limiter não atua até que a impedância seja mais ou menos de 3 ohms ou abaixo pra esse amplificador aqui, tá? Eu ainda vou medir a curva de entrega de potência, né? Pra gente ver aonde é que o VI limiter começa a atuar. Mas é abaixo de 3 ohms, tá? É certo nesse caso aqui. Bom, então, né? Voltando aqui ao tema do vídeo, ó. Posso ligar aqui diretamente o capacitor. Que eu não tenho danos, tá? Então, o amplificador bem projetado, né? Ele vai suportar uma carga reativa, né? De alta defasagem. Aqui foi um teste extremo, né? Coloquei a carga com 90 graus de defasagem entre tensão e corrente, né? Tanto por um lado, né? Negativa, quanto por outro, positiva, né? Um adianto e um atraso de fase. E o amplificador consegue trabalhar tranquilamente com essas cargas aí, tá? Então, ele tá perto da máxima potência, né? São 27 RMS que tava ali. 27 RMS em 8 ohms dá uma potência bem alta, né? Então, é isso aí, né? Completando mais um pouco sobre o comportamento dos componentes eletrônicos básicos. E sobre o amplificador trabalhar com cargas fortemente indutiva, né? E fortemente capacitivas, né? Com defasagem máxima de praticamente 90 graus, né? Então, é isso aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.